Oi meninas e meninos, boa tarde, olha a Mara aqui, tudo bem com vocês? Um bom domingo para vocês abençoado, que o Senhor Jesus derrame muita bênção de vocês. Estou aqui para passar uma dica, uma dica valiosa para vocês que tem pele sensíveis. É, porque eu sempre pego a boquinha do Júnior, quando o Júnior vai no dermatologista eu sempre falo com vocês. Estou aqui no cantinho da beleza para passar a dica de produto, produto bom, de qualidade, como sempre. Bom, é um produtinho que eu vou mostrar para vocês, é um pouquinho caro, é, porque os dermatologistas passam produtos caros. Fazer o que, né? Vou começar com esse produto aqui. Olha só, essa marca aqui é marca cara, produtos dessa marca são produtos de cento e pouco, duzentos e pouco, olha. Aqui a dermatologista passa para o Júnior, porque eu já falei para vocês que o Júnior tem pele sensível. Pega essa, Glória Vitória. Para vocês que querem dicas boas de qualidade, eu sempre gosto de passar dicas boas. Para quem gosta desse tipo de conteúdo, nem todo mundo gosta desse tipo de conteúdo, mas você que gosta desse tipo de conteúdo, fica aí, ó, de olho bem aberto, ouvido bem, né? Para vocês verem, olha, esse produto aqui. É um produto dessa marca aqui, ó. Quem sabe, conhece produto, sabe que essa marca aqui é cara. Olha, ó, olha o nome dessa marca, porque essa marca aqui, ela é importada, né? É La Roche Possay, laboratório dermatológico lá de fora, né? É a mesma fórmula e nova embalagem. O que que tem nesse produto aqui que o Júnior, ele compra e nem fala nada, porque ele sabe que eu vou falar, nossa, Júnior, como ele é caro. Mas ele é caro, ele é caro. Esse produto aqui é um produto para pele muito sensível. Ele é um gel de limpeza anti-oleosidade, né? Ele limpa a pele, principalmente a pele oleosa, suavemente. É, meninas e meninos, suavemente, porque ela vai tirando todo aquele excesso de oleosidade que a pele tem, a pele sensível, principalmente pós-abarba, né? Que eu já falei para vocês. E ele é polihigiênico. Ele não tem sabão. Ele não tem álcool. E ele é PH55, né? Que é mesmo para pele sensível. E ele ajuda muito, né? Porque o meu tipo de pele é um, o tipo de pele do Júnior é outro, a pele do Carla é outro. Eu tenho meus sabões, né? Os meus gel de limpeza facial que eu estou sempre usando. Quando eu não uso um, eu uso o outro e assim sucessivamente vai. Então, a dermatologista passou essa para o Júnior para ele usar. Ela tem até água termal, sabia? Tem água termal nesse produto? Quanto foi esse produto, Júnior? 60. Foi 60 reais esse produto aqui. Tem 150 gramas de produto. Olha como é que ele é. Ó, ele está até lá. Você abre ele assim para usar, né? Nem tirou o lacre que ele está aqui, ó. Ó, ele esqueceu de tirar o lacre. Ele tem um cheirinho muito agradável. Ó, vou passar só um pouquinho aqui. Ó. Olha só. Como ele, só um pouquinho desse produto, já limpa o rosto. Então, é um produto que dura bastante. Olha. E ele, olha como é que ele é bem grosso. Olha. Não cai, olha. Olha. Ó. Ó. Cheirinho muito agradável. Vou deixar aqui para vocês verem. Então, sempre que o Júnior vai no dermatologista, que ele faz tratamento, tanto cabelo e rosto, o Júnior e corpo. Porque ele faz o tratamento de pele, né? Então, está aqui, ó. Ó. Alta tolerância. Um gel de limpeza bem suave. Está aqui, ó. Do laboratório. La Roche Possay. Tá? Tá? Aí, nessa mesma vibe do sabonete, o Júnior, eu já fiz vídeo falando que o Júnior usa esse aqui. Neutrogena. É um creme hidratante. Esse aqui, por exemplo, ele é de 400 ml. Body Care Intensive. Comfort. Olha aqui. Eu até ajudo o Júnior a usar. Principalmente nessa época fria. É um creme maravilhoso. Ele absorve muito rápido na pele. Ele deixa a pele tão macia. Olha, essa marca aqui, Neutrogena, ela é maravilhosa. Tem, já falei para o Júnior, compra o creme de rosto. Compra o creme de rosto. Vai usar creme no rosto quando tiver com 60 anos? Aí, o barco já foi. Aí, ele tinha esse daqui, que eu já até fiz vídeo mostrando para vocês. Só tem um pouquinho. O Júnior já providenciou que a dermatologista passou o novo. Olha aqui. O novo. Ah, eu vou gostar, né? Porque eu vou tirar a casquinha. Já falei para o Carlo. Olha, vamos ajudar o Júnior a usar esse produto. Porque esse produto é maravilhoso. O que tem nesse Neutrogena? É um produto recomendado por dermatologista. Pega essa, Glória Vitor e Valverto. Pega essa, meninas. Vocês que estão com a pele muito, muito sensível. Sensível. Não quer ir no dermatologista? Aqui, ó. É passado pelos dermatologistas. Ignora a garganta, porque está um horror. Então, ele hidrata e suaviza a sua pele. Né? Porque eu não uso qualquer creme. Dependendo dos cheiros, o jeito que ele fica na minha pele, eu não uso. Então, esse creme aqui, ele tem ceramidas. Ele é para pele extra seca. Porque quando a gente vai chegando a uma certa idade, a pele resseca. Fica igual um, sabe? Um papel de tão ressecada. E quando chega a parte do calor, dá umas coceiras no corpo. Porque a pele está tão ressecada que a pele não aguenta. Então, a pele grita, pede help, help. É o quê? Precisando de um bom hidratante. Né? Às vezes, você está coçando aqui e não sabe. A tua pele está sentindo falta de hidratação. De hidratação. Tem muitos tipos de creme para você usar na sua pele. Mas esse aqui é recomendado pelos dermatologistas. Então, está aqui. Eu vou aproveitar esse pouquinho aqui. Deixa quieto. Então, é um produto que acalma a pele. Principalmente quando está coçando. Ele acalma a pele. Eu já comprovei, porque eu já passei em mim. Esse daqui. Uma época que eu estava me coçando. Eu falei, gente, o que eu comi? Não estou comendo amendoim. Não estou comendo passoquita. Não estou comendo nada assim que me dá alergia. Já cortei a veia. Porque, já falei para vocês. Quando a gente chega a uma certa idade. Às vezes, aquilo que tu comia antes. Nos 20, 30. Já não dá mais para tu comer aos 50, aos 60. Abafa. Abafa nada. Estou mandando a real para vocês. Abre o olho. Fica ligado nas coisas que vocês comem. Porque é o que nós ingerimos para dentro. Que depois vai repercutir na saúde da gente. Isso vai para tudo. Abafa. Abafa nada. Estou mandando a real para vocês. Dando dica para vocês de produto bom. Recomendado pelos dermatologistas. Pega essa, Juju. Juju, você conhece? Você tem costume de usar, Juju? Deixa aí nos comentários, meu amigo. Então, o Júnior, sempre que ele vai na dermatologista. Eu aproveito os produtos para eu usar. Já mandei a real para o seu Carlos. Ajuda o Júnior a usar. Porque é muito produto que tem aqui. Senão sai fora da validade. Então, estamos no inverno. Se não estamos, vamos ficar. Então, temos que hidratar muito a nossa pele. Já falei para o seu Carlos. Já mandei a real para ele. Usa. Porque a pele é extremamente seco. Olha o barulho aí, seu Carlos. Então, esse produto te entrega 48 horas de proteção na sua pele. 48 horas. E para o tamanho do produto, eu não achei caro. Porque é 400ml de produto. E é um produto que rende muito. O Júnior pagou 30 reais? Foi 30 reais que o Júnior pagou aqui. Mas compensa, porque esse creme é muito bom. Ele acalma a pele. Ele hidrata. Ele absorve muito rápido. Ele é um creme leve. É uma textura ligeiramente absorvida pela pele. Ele absorve muito rápido. Olha, eu sou suspeita. Esse aqui tem um cheirinho muito bom. E tem ele de outras fragrâncias. Tem ele com vitamina C. Olha só. Com vitamina C para a pele. Então, se vocês não conhecem, vai até um supermercado. Eu não sei se vende no supermercado. Dependendo se tem farmácia e tudo mais. Ou vai numa farmácia atrás desse produto aqui. Porque ele é maravilhoso para você usar na sua pele. É recomendado pelos dermatologistas. Vou colocar aqui um pouquinho na pele para vocês verem. Olha a textura desse produto. Olha a textura. Olha. Não é um produto que cai. Está vendo? Ele é firme na pele. Agora, o bom desse produto. Que eu vou ficar 48 horas hidratada. Uma pele bem iluminada. Hidratada. Um leve perfume. Eu ainda estou enjoada. Eu ainda estou enjoada. Mas é um leve perfume. Dá para sentir. Olha como está já a pele ficando uma luminosidade aqui. Olha aqui. É isso que entrega esse produto da Neutrogena. Olha. Ele é maravilhoso. Passou. Não cola nada. Porque tem aqueles creme peguento. Esse não pega. Olha. Olha. Já absorveu rápido. Tem uma absorvição muito rápida na pele. Pronto. Tomou o seu banho. Passou esse produto aqui. Olha. O dia todo hidratada. São 48 horas de hidratação na sua pele. Aí. Bem de perto. Olha. Para vocês verem. Olha. Está vendo? Eu sempre gosto de compartilhar com vocês. Quando o Júnior vai no dermatologista. Então aqui. Só aqui ele gastou 60. Com mais 30. Hum. Está vendo? Faz a continha aí. Dermatologista. Não ficando fora. E menos importante. Também tem esse sabonete aqui. Olha aqui. Outro dia eu joguei até fora. O Júnior. Cadê meu sabonete, mãe? Falei. Ah. Só tinha uma raspinha assim. Ah. Mas eu uso. Olha aqui. Essa marca de sabonete aqui. Esse sabonete também é para pele seca. E sensível. Né? Então. É também. Ele também. Pela andar da carruagem aqui. Ele é de fora. Olha aqui. Olha o formato dele. Eu vou confessar para vocês. Eu não sei se é porque eu estou enjoada. Eu não gostei do cheiro dele não. Então. Mas é porque eu estou enjoada mesmo. Olha. Ele é assim. Você lava o rosto, Júnior? Não. Todo dia de manhã? Sim. Ó. Ele lava o rosto também com esse sabão aqui. Ele tem uma fórmula com alta tolerância de limpeza para a pele sem irritar a pele. Então. Quando ele não quer usar. Eu acho. Né? Quando ele não quer usar esse sabonete. Ele usa esse aqui. Porque tem uma absorvição também. Muito hidratante para a pele. Proporcionando a sensação de pele bem macia. É esse sabonete aqui. Quanto foi esse sabonete? Foi também 30 reais. Hã? Gente. Vocês estão escutando. 30 reais. 30 reais. Então. Quando eu falo para vocês que meus produtinhos ali. Que também são dermatologicamente testados. Para a pele. Não estão caros meus produtos. Porque até aqui os produtos mais caros que eu tenho aqui é 30 reais. Tem de 30. Tem de 12. Tem de 10. Tem de 15. Hum? 30 reais. Esse sabão aqui. Se chama Dermotivin Soft. Para pele seca ou sensível. Olha aqui. 30 reais. Faz as contas. Já foi cento e poucos reais que o Júnior gastou aqui. Né? Nesse produto. Tá vendo? Dermatologicamente testado todo esse produto. Recomendado por dermatologista. Tá vendo? Eu só falo para vocês o que a gente tem certeza. Porque o Júnior usa esses produtos. Então. Se vocês tem um tipo de pele sensível. Principalmente os rapazes que vai fazer a barba. Tem. Né? A pele ficando assim. Tipo embranquiçada. Esfareladinha. Vai no dermatologista. E serve para o couro cabeludo também. Tanto no rosto como no couro cabeludo. Vocês já sabem aquele shampoo. Que o Júnior manda fazer por manipulação. Que eu já compartilhei com vocês aqui. Sempre que ele compra novo. Que ele manda fazer. Eu venho aqui e mostro para vocês. Dermatologicamente testado. Recomendado pelos dermatologistas. Tá aqui olha. Tá vendo? São um produto passado por dermatologista. Vocês conhecem? Deixa aí nos comentários. Para que outras pessoas saibam. Que vocês usaram e gostaram desses produtos. Que é um jeito da gente levar uma dica. De qualidade para as pessoas. Que tem algum problema no rosto. E não sabe. Né? Porque o nosso rosto. É o nosso cartão de visita. Então tem que estar sempre bem hidratado. Bem cuidado. Né? Não é só cabelo e dente. É o corpo inteiro. Nós temos que cuidar. Espero que vocês gostaram. De tudo que eu falei para vocês. Desses produtos. Né? Vai em uma farmácia e vai procurar. Maravilhoso. Vocês não vão se arrepender. Tá com nova fórmula. E o cheiro? E o cheiro que fica? Hum? Eu que estou enjoada. Esse cheirinho está fraco. Mas. Né? Só passei aqui. Até eu melhorar. Mas é isso que eu vim compartilhar com vocês. Espero que vocês deixem aí um comentário bacana. Sobre o conteúdo que eu mostrei para vocês. Deixe aquele joinha. Porque dicas importantes para vocês saberem. O que é bom para vocês usarem na pele de vocês. Tanto o rosto. Tanto o corpo. Cabelo. Sempre eu venho trazer uma dica para vocês. Não pega a dica se não quiser pegar. Mas eu venho aqui. Comprovar. Mostrar para vocês que o Júnior usa. E eu não fico atrás. Sempre estou tirando uma casquinha. Porque eu não sou boba nem nada. Não é mesmo? Não custa. Né? Passei o meu produtinho que eu uso. Vitamina C. Com colágeno. Passei aqui. Né? Está aqui. Hum? E eu estou sempre revisando o que eu uso no meu rosto. Né? Vou revisando. Vou ver o que vai vencer. O que não vai vencer. Sempre de olho na data de validade. Está bom? Então beijo para vocês. Um bom domingo para vocês. Deixe aí nos comentários. Se vocês tem costume de usar essa marca aqui. Neutrogena. Que eu quero. O creme. Já falei para o Júnior. Compro vitamina C. Compro para o rosto. Porque ele é maravilhoso. Tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau. Vou deixar bem aqui para vocês. Ver as marcas boas. Que o dermatologista recomenda. Tchau. Tchau.